O PDDE-TEC, Programa de Dinheiro Direto nas Escolas Técnicas, tem como objetivo transferir recursos auxiliares e financeiros para contribuírem com o dia a dia do estudante na escola, na área do curso técnico dele. Este programa foi iniciativa do Secretário de Educação e da Ciência e Tecnologia para fortalecer o ensino técnico estadual. Então, quem pode solicitar este recurso são as ECITs e as EPTs através de um plano de trabalho específico destinado à compra de recursos para os cursos das áreas técnicas. Você gestor deve construir esse plano de trabalho juntamente com os conredores de área e os professores de área técnica, pois ele sabe exatamente a necessidade de compra de cada curso. O recurso vem em uma única parcela e o valor do recurso depende do eixo profinalizante do curso técnico. Este valor é multiplicado pelo número de alunos matriculados no curso. O que pode ser comprado é exatamente materiais de apoio no ensino dos laboratórios de cursos técnicos, materiais de infraestrutura, materiais de expediente e materiais para eventos científicos, lembrando que o foco sempre serão os laboratórios técnicos. E o que é que não pode? O pagamento do transporte e também o pessoal. Desde fevereiro deste ano, foi solicitado o plano de trabalho para as escolas. E esses processos estão sendo analisados para este ano de 2019. Então, gestores, fiquem atentos. E lembrando que o gestor da escola deve informar uma conta para este recurso.